E o governo federal vai facilitar a participação de microempreendedores e pequenas empresas em licitações. O certificado digital deixa de ser necessário para esses segmentos. As micro e pequenas empresas venceram 66% das compras públicas no ano passado no Comprasnet, o portal de compras do governo federal. O governo federal ajudou muito esses empreendedores, possibilitando que eles participassem de vendas para o governo. E a intenção é facilitar e incentivar ainda mais a participação dos microempreendedores individuais, os MEIs e das pequenas empresas nas licitações. Para isso, os processos foram simplificados. Para se cadastrar como prestador de serviços, o MEI não será mais obrigado a fornecer os dados da certificação digital no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, o SICAF. Apenas com a autenticação digital da conta dele no portal gov.br, já é possível se cadastrar. O setor de compras públicas do governo federal movimenta R$ 50 bilhões, com mais de 100 mil contratações por ano. Sempre procure um contador, no caso do microempresário individual, ele não precisa de contador, mas a microempresa já precisa. E não deixe de participar de licitações, você tem vantagem em relação às outras empresas. É um avanço muito grande porque democratiza, porque coloca o ambiente de competição melhor e o governo fica mais próximo do cidadão, com muito mais transparência.